Oh, 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 oh Minha beleza, amor, da natureza, tudo mais, pura beleza, já Ultra de car O mundo é o prazer Vula, estrela, no mar, o sol e o dom, guitarra Um dia a fúria, esse prão virá na vida O sonho é gerar, o prão virá na vida O sonho é gerar, o prão virá na vida O sonho é gerar, o prão virá na vida O sonho é gerar, o prão virá na vida O sonho é gerar, o prão virá na vida O sonho é gerar, o prão virá na vida O sonho é gerar, o prão virá na vida O sonho é gerar, o prão virá na vida O sonho é gerar, o prão virá na vida O sonho é gerar, o prão virá na vida O sonho é gerar, o prão virá na vida O sonho é gerar, o prão virá na vida O sonho é gerar, o prão virá na vida O sonho é gerar, o prão virá na vida A CIDADE NO BRASIL 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 A Luciane, ela é... Já tem o sangue, esse molejo todo do carioca Já dança muito a gafeira Conta um pouquinho pra gente A gafeira, ela é difícil de se aprender? Não, a gafeira não é difícil de aprender Mas requer bastante aula Bastante, né? Isso! Bom, pra você que ligou agora Essa TV no Canal 3 aqui na TV CIDADE Ou você está na internet No www.tvcidade.canal03 Nós estamos batendo papo aqui com a Luciane Que é uma professora, monitora lá na escola bailana Aqui em Sorocaba E hoje o estilo do programa Cidade da Música É muita dança No primeiro bloco nós já tivemos o sertanejo No segundo o samba rock E no terceiro nós tivemos samba e pagode Então, nós estamos chegando no final Mas fica tranquilo Porque nós vamos colocar esse programa Pra você que perdeu Lá no nosso Orkut Anota aí, ó Programa.cidadedamusica.hotmail.com Ou você pode nos acompanhar lá no Twitter Que também vai estar o link lá, tá? Arroba Cidade da Música Que é sem o A no final E também bate um papo com a gente Através no MSN Cidade da Música Arroba Hotmail.com E eu, Alex Moreno Não poderia deixar de dar um presente pra você Nós estamos aí na reta final, né? Já está chegando as festas E nós estamos com a Carioca aqui Posso chamar de Carioca? Pode, pode Porque todo mundo deve chamar Porque eu tenho certeza que ninguém te chama de Luciane Chama? Não, não Mais de Lulic ou Carioca Carioca Então, mostra um pouquinho Do que a Carioca tem de samba no pé Né? Ô produção, tem uma música especial pra ela aí? Solta aí uma música Pra ela dançar aqui pra gente Solta aí, solta aí E você com certeza vai mostrar agora O porquê que a Carioca tem um swing legal Muito gostoso Fica à vontade, vai Moneguinho da breita flor Olha a casa de samba chegando Chora, gau É Tá bonito, amiguinho Vamos chegar Vamos chegar É uma felicidade Que maravilha Fica à vontade, vai Mais daqui Vamos lá Vamos lá Ô lê lê Ô lá lá Pega a lua Pega a lua Pega a lua Pega a lua Ô lê lê Ô lê lê Ô lá lá Pega a lua 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 Hoje tem festa na aldeia Quem quiser pode chegar Sem necessidade a noite inteira Pega a lua Pega a lua Pega a lua Pega a lua Só com o mau humor Só com o mau humor Só com o mau humor E mesmo assim o mau humor sai correndo quando vê música Sai correndo Muito obrigado O programa Cidade da Música vai ficando por aqui Muito obrigado mais uma vez Carioca da Gema E segunda-feira tem muito mais Acesse a gente lá no Twitter Arroba Cidade da Música Ou no Orkut Programa.cidadedamusica Arroba hotmail.com Ou bate um papo com a gente no MSN Fica sabendo tudo o que rola aqui no programa Cidade da Música Cidade da Música Arroba hotmail.com Muito obrigado pela sua audiência E vamos ficando por aqui Um beijo Tchau, tchau Cidade da Música